E aí, tá procurando um rolê cultural em São Paulo? Então bora colar na Pinacoteca! Localizada no Parque da Luz, a Pina foi inaugurada em 1905 e teve o projeto do seu prédio, assinado por arquiteto Ramos de Azevedo. Museu de Arte mais antigo da cidade, a Pina passou por uma ampla reforma nos anos 90 e hoje comporta uma série de exposições simultâneas espalhadas por diversas salas em todos os seus andares. Seu acervo conta com 11 mil peças, isso mesmo, 11 mil! E tem obra de Janita Malfatti, Ligia Clark, Tarsila Damaral, Cândido Portinari e muitos outros artistas contemporâneos que valem muito a sua visita. A boa é colar de sábado quando a entrada é gratuita pra aproveitar e terminar o passeio com esse café delicinha do museu. E aí, já sabe quem vai fazer esse rolê com você? A pandemia da Mãe 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 Obrigado.